A Assembleia Legislativa está devolvendo ao Governo do Estado 95 milhões de reais dos seus próprios recursos. Desse total, 5 milhões serão destinados imediatamente aos municípios atingidos pelo último ciclone que passou por Santa Catarina. O repasse é fruto de uma economia gerada pelo esforço da atual gestão da LESC e dos 40 deputados estaduais. E para mais informações sobre o Parlamento catarinense, siga nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto